Até o ano de 2022, daqui a oito anos, as importações de carne bovina vão crescer mais de 16%, o que vai exigir maior produção. 80% do montante produzido a mais deve ocorrer em países em desenvolvimento como o Brasil. Mas tão importante quanto a quantidade é a qualidade da pecuária de corte. Exigências do mercado consumidor que criam a necessidade de uma ação conjunta dos segmentos da cadeia produtiva e também gestão do negócio. Esse é o tema do nosso panorama agropecuário desta quinta-feira. Osler Desousarte é consultor de empresas nas três Américas, na Europa, além de diretor do Fórum Mundial de Agricultura. Ele aposta, até 2022, daqui a oito anos, China e Hong Kong vão aumentar o consumo de carne bovina em 2040%, com um crescimento de um milhão de toneladas. O consumo chinês vai se acelerar de forma extremada até 2025, e a capacidade de alto abastecimento se esgota. Como consequência, a China teria, para dispor dos recursos, sobretudo de água, até 2035, ela teria que importar 5% do seu consumo. Importar 5% do seu consumo, num cenário matemático, seria aumentar 2.200% do que ela importava em 2010 a 2012. Num cenário de apreciação, pode esperar 10.000%. Pelos prognósticos de Osler, nos próximos oito anos, as importações mundiais de aves vão crescer 21%, de suínos, 18,5%, de carne bovina, 16,5%, o que vai exigir aumento na produção. Só nos países em desenvolvimento, a bovinocultura deve ser expandida até 2022, em mais de 80%, o que tende a favorecer o Brasil e Mato Grosso. Isso favorece o Brasil, favorece particularmente Mato Grosso, mas, essa é a boa notícia. A má notícia é de que, junto com liderança, vem responsabilidade. Vem a necessidade de aprimoramento contínuo, de mudanças, mudanças profundas, começando até no modelo de produção. Desousarte acrescenta, Nas próximas décadas, os cortes nobres da carne bovina vão se tornar cada vez mais produtos caros. Nesse cenário, o consumo popular ficará restrito à carne processada, tendência de mercado que poderá render mais lucros aos criadores de gado. Mas, o consultor cita uma grande ameaça, problemas de saúde nos animais. A única coisa que põe restrição à exportação brasileira é saúde animal. Veja, politicamente, nós somos muito fracos em negociações internacionais. Qualquer um dá porrada no Brasil e fica por isso mesmo. As exigências dos consumidores de carne bovina são conhecidas de Fabiano Tito Rosa. Ele gerencia pesquisas de mercado para um grupo que tem frigoríficos no Brasil, no Uruguai e no Paraguai. De forma geral, o consumidor vem ficando mais exigente, porque melhora a renda, porque ele tem se mostrado cada vez mais bem informado, então ele aumenta o seu nível de exigência. É difícil a gente colocar assim, qual é o gado e a carne que atendem todos os mercados, porque a demanda é meio heterogênea, cada um não olha mais algum aspecto. Mas tem alguns pontos principais, que se a gente trabalhar bem, a gente consegue atender a maior parte dessas exigências. O grupo para o qual Fabiano trabalha está aguardando a autorização do CAD do governo brasileiro para se associar a frigoríficos de Várzea Grande e Mirassol do Oeste. No mercado matogrossense, um dos problemas que afetam o consumidor é o preço igual da carne bovina. O gerente diz que, em tese, o valor da carne de vaca deveria ser 8% mais barato que a de boi. Mas, na prática, isto não ocorre. Primeiro, porque para bater vaca para o frigorífico é mais caro, porque a vaca é mais leve. Então, o custo de transporte é maior, porque eu estou transportando menos carne. No mesmo caminhão que eu levava o número X de bois, eu levo o mesmo X de vaca, só que estou levando menos carne. Na desossa, o tempo que eu levo o gasto homem, quilo desossado na linha de desossa, o que eu levo para desossar um boi, eu levo para desossar uma vaca. E a vaca é mais leve, eu desossa menos carne. Então, o custo para a indústria é maior com a vaca. E o preço médio para a indústria é menor na vaca. Por quê? Porque na hora que eu vou vender, eu tenho menos opções de mercado com a carne de vaca e com a carne com boi. Já Luiz Carlos Meister, criador de duas mil cabeças de boi no município de Acorizal, considera a pecuária, assim como a agricultura, só é rentável quando há gestão do negócio. Hoje o preço da carne bovina é razoável e o que precisa fazer é gestão. Que, infelizmente, na pecuária de corte, a gestão ainda não é plenamente desenvolvida, como se faz na agricultura com soja, faz na agricultura com milho, etc. A pecuária, apesar de ter um ciclo longo, ela é mais difícil. Na agricultura, por exemplo, você sabe quantas sacas de soja você precisa para plantar, quantas sacas para colher e assim por diante. Na pecuária não existe esse pacote.